Veja como vai funcionar o grande programa de administração da saúde que Mauro Mendes fará em Cuiabá. Nós vamos construir um grande e moderno pronto-socorro na nossa capital, cujo valor estimado é de 40 milhões de reais. Esse dinheiro vai vir, parte dele, da venda da Sanecap e o restante nós vamos buscar em programas do governo federal. Esse novo e moderno pronto-socorro está orçado em 40 milhões de reais. Os recursos virão 25 milhões da venda da Sanecap e o restante nós vamos buscar em programa.